Sombras de saudade Volta mais, vivo mergulhado Na desesperança Porque a distância Solidão me traz Vim pelos caminhos Do deserto imenso Que são os meus dias De triste penar E o vento ingrato Dos meus desenganos Apagou meus rastros E eu não sei voltar Porque deixei tão distante Todos os meus sonhos De um passado em flor Meus pais Meu lar Minha terra Minha juventude Meu primeiro amor Minha terra Minha terra Minha terra Se está o dom Às vindo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL